Quero fiesta e bebida, não me hable mais Traigame outra botella pra celebrar Dijeron que a vida é pra vacilar Até que salga o sol, vamos a rapar, papar Eu quero rumba, eu quero fiesta Não me den consejo, que estou de amaneca Eu quero rumba, eu quero fiesta Llegaron as mulheres, cierren a discoteca Se vocês sabem como me pongo, pra que me invitar Pra que me invitar Eu sei que a vida se vai acabar Por isso é que sempre me porto mais Celebraste quando não é que celebrar Sou louquita, pero natural Eu bailo, pero sempre bailo sola De party em party botando as bolas Se te caigo, viene mejor en persona Que vea como muevo la cola Eu le hago rapa, papa, papa, papa Rapa, papa, papa, papa Rapa, papa, papa, papa Rapa, papa, papa, papa Fight, fight! Quero fiesta e bebida, não me hable mais Traigame outra botella pra celebrar Dijeron que a vida é pra vacilar Até que salga o sol Vamos a rapa, papa, papa Eu quero rumba, eu quero fiesta Não me den consejo, que estou de amaneca Eu quero rumba, eu quero fiesta Bajen as mulheres, cierren a discoteca Se vocês sabem como me pongo, pra que me invitar Tá de sacanagem, né? Até essa espanhol agora? Qual foi? Rapa, papa, papa